O Lentejo Vou fumando o meu cigarro Vou cumprindo o meu horário Lançando a semente à terra É tão grande o alentejo Tanta terra abandonada A terra é que dá o palco Para a mãe desta nação Devia ser cultivada Tem sido sempre esquecido A margem ao sul do terço A gente nos é pregada Tanta terra abandonada É tão grande o alentejo Jesus 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 Ave Jesus www.ais